Meus amigos, bem-vindos a Nova Léo, vídeo aqui sobre um smartwatch feminino. Eu quase não trago aqui, eu sempre trago uns modelos aí unissex ou mais masculinos, mas esse daqui é um modelo que quando a loja perguntou se eu queria testar, eu já pedi logo porque eu achei ele muito bonito e eu acho que vai fazer um grande sucesso. Ele é da marca Kieslect, é uma marca nova, mas eu já tinha ouvido falar dela de smartwatch. Ela vende lá no AliExpress mesmo e esse modelo é o Lora 2. E eu achei ele bem bonitinho já de cara, vocês vão ver aqui no detalhe, ele é fininho e eu acho que a mulherada vai gostar. Então bora aqui mostrar todas as funções e as características desse smartwatch. Bora pro vídeo. Ele vem nessa caixona bonitona aqui, ok? E ele acompanha a pulseira que já vem nele, que é essa pulseira de imã, que ela não tem aquele feixe, então ela é mais fácil pra você colocar, né? Então você só encosta assim, né? Você já coloca a pulseira. E ela também vem em uma pulseira extra, que essa aqui é mais pra esportes, ok? E também ela é lisa, né? Tem um desenho diferente. Mas se você for fazer esportes, melhor colocar essa aqui, porque fica mais segura lá no seu pulso. Então aqui o smartwatch, ele como eu falei, ele é fino, tá? Ele é bem fininho e muito leve. Ele é de alumínio, ok? E aqui a pulseira, claro que você pode trocar, né? Você pode comprar umas diferentes. Parte de trás aqui normal, né? O sensor aqui, aqui o local onde você vai colocar o carregador. E aqui do lado, pessoal, ele tem um microfone, porque eu já vou falar pra vocês, é pra que esse microfone. Do outro lado é o alto-falante. E aqui, pessoal, são dois botões. A primeira que é a coroa e o segundo botão, que é um botão que vai pros esportes diretamente. A tela dele, ela é de AMOLED, tá? 360x360. Então, é uma tela muito bonita, de uma definição muito boa. E tem um brilho também bem interessante pra você poder usar aí no sol, né? Escorregando aqui pra baixo, você já vê o menuzinho rápido, que aqui ele já diz o dia da semana, a bateria, né? Aqui no volume, ó, você vai poder alterar aqui o volume do toque, etc. Já de uma maneira mais rápida. Aqui na luzinha, pra poder parar de receber notificações, as configurações. Esse aqui, já vai direto pra ver o brilho, né? Pessoal, olha o brilho, eu achei que tava no brilho máximo, pessoal, mas ainda não tava, tava na metade só. Então, ele tem um brilho realmente muito, muito forte. E esse do canto aqui, já são o menu, né? O menu com todas as informações, daqui a pouco a gente vai pra lá. E esse símbolo aqui do telefone, é porque você consegue fazer chamadas com ele, e atender chamadas aqui pelo relógio. Mas essas chamadas são pelo Bluetooth. Então, você vai ter que estar conectado no seu celular, e aí sim, você pode atender por aqui. Daqui a pouco, eu vou fazer uma simulação pra vocês verem. Escorregando aqui pra cima, você tem as mensagens, tá? Então, você tem aqui as mensagens que você recebe lá no celular. Você pode alterar isso tudo no aplicativo. Se você quer receber mensagem só do WhatsApp, não quer receber do e-mail, você pode trocar tudo isso lá. E aqui, escorregando pra esquerda, já tem o menu principal. Escorregando pra direita, são alguns atalhos aqui, né? Que é o batimento cardíaco. Aqui você pode configurar também. Aqui na tela principal, a gente já vê esse daqui, que é o que vem nele. Aqui tem muitas informações, ó, calorias, o clima, etc. Aí você aperta, né, e segura. Aí você pode trocar aqui também, né, esse fundo de tela. Eu gosto desse aqui, porque tem muitas informações. Pessoal, uma coisa que eu gostei muito desse smartwatch, é que ele tem a coroa que gira. Então, você vai girar a coroa, ela vai fazer uma ação. Aqui, no caso, ela troca o watch face. Mas se você apertar, ela vai aqui mudar também, né, o menu, vai deslizar. Então, é mais fácil pra você usar no dia a dia. E esse botão aqui, né, como eu falei, ele também se aperta, claro, ele vai pro menu. E o botão de baixo, pessoal, já vai direto pros esportes. Então, aqui ele já tem alguns modos de esportes pra você começar aí a sua medição. Então, vamos começar aqui no menu principal. Primeiro são os esportes, né? O segundo aqui é o estado, que é pra você ver quantas calorias você gastou, etc. SOS, ele vai começar a apitar. O telefone, pessoal, é como eu falei, você vai conseguir fazer discagens por aqui, né? Então, você vai poder discar, ó, discar algum número. Ou você vai poder também ver seu registro de chamadas e até ter acesso à sua agenda lá do celular. Vamos fazer um teste aqui pra gente ver? Tô recebendo a ligação aqui, ó. Eu vou atender. Alô. Oi. Tá me ouvindo? Tá vendo aqui, pessoal? Tão me escutando? Eu tive que cortar aqui um pouco antes porque começou a dar eco. Mas, vocês viram, né? Então, você consegue atender e aí você fala, tipo, um viva voz aqui pelo relógio. Mas o relógio tem que estar próximo ao celular, conectado no Bluetooth. Se perder a conexão ao Bluetooth, você não consegue mais fazer chamadas por aqui. Então, continuando aqui, ritmo cardíaco, que ele vai ver o batimento, né? Mas, pessoal, esses relógios assim, mais em conta, não é muito preciso, tá? Porque tem gente que compra e que precisa realmente ver exatamente como se fosse um aparelho de farmácia. Pessoal, não é. Eles não têm uma precisão muito boa. Então, esses smartwatches assim, eu indico mais pra você usar as outras funções dele, ok? Então, se você precisa realmente de ritmo cardíaco, aí é melhor você adiar pra aqueles smartwatches próximos aos profissionais de esportes, que aqueles lá têm realmente os sensores muito precisos, ok? Então, fica a dica aí com relação a esses sensores. Ele também vai medir o seu sono, né? Mas, mais uma vez, como eu falo, os sensores deles não são tão precisos assim. O clima também, né? Ele vai mostrar a previsão do tempo. E a música, pessoal, ele funciona pra poder reproduzir, né? Ou mexer na música que tá tocando no seu celular. Então, se você der o play aqui, vai dar o play na música. Der o pause, pular a música, vai pular. Aqui você pode alterar o volume também, né? Então, por exemplo, você tá lá na sua academia, com o seu fone de ouvido. Em vez de você ter que pegar o celular, você muda a música por aqui, pelo relógio. Então, essa parte de música é pra isso, ok? Pra você alterar a música do celular. É mensagem, né? Pra você ver as mensagens que você recebeu. E alarme, que você pode ajustar ali. É levantar e acordar. Então, quando você levantar o pulso, ele vai acender a tela pra você ver a hora. Essa aqui, pressão, humor, ele é mais pra você ver se você tá estressado e tal. Mas, como eu falei, né? Essa questão dos sensores não é muito confiável. Taxa respiratória também. Respirar, que ele vai te ajudar ali a uma respiração pra você se acalmar mais. O assistente de voz é pra você clicar aqui e já usar o assistente de voz aqui pelo relógio. Então, por exemplo, se você usa o da Alexa ou do Google, né? Quando você apertar aqui no assistente, você vai falar aqui no relógio e ele vai te responder, tá? Aqui pelo alto-falante do relógio mesmo. Isso é bem legal. É aquele joguinho de pássaro, né? Bem bobinho, só pra você passar um tempo. E função, você também tem aqui mais cronômetro, me encontro, né? Pra você encontrar o celular, caso você tenha perdido. Lanterna, calculadora, câmera, que é pra você disparar a sua câmera por aqui. E as configurações, né? Pra você fazer alguns ajustes, ok? Então, qual que são os principais pontos desse smartwatch, pessoal? Primeiro que eu acho ele muito bonito, né? Eu acho que um grande diferencial fino, leve, né? E o material de alumínio, então vai resistir bastante. Ele também tem aqui a tela bem bonita. Tem essa questão de você poder atender chamadas por aqui. E tem aí calculadora, cronômetro, né? E receber suas notificações aqui pelo relógio. E claro, que ele vai ter um aplicativo completo, onde você vai ter mais informações e mais configurações aqui do seu smartwatch da Lora 2. Lembrando que todos os links ficam na descrição. Se você gostou desse vídeo, pessoal, comenta aí. Dá uma sugestão de qual o próximo vídeo você quer ver. Deixa um like. Pessoal, interage com o vídeo pro YouTube entregar pra mais pessoas, tá? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu e tchau!